Oi gente, boa tarde, boa tarde PFC, Júnior e Mero, estamos na reta final do Muzo do Olavoano, isso mesmo. O Batonhas Patrulhinhas vai semana que vem já mostrar pra vocês quem foi que você de casa aí escolheu como o mais belo dos gramados nesta temporada. Pra quem não votou, é muito fácil. Vai lá no Facebook, página do Batonhas Patrulhinhas, procura o link da votação e pode votar à vontade, quantas vezes quiser. Lembrando pra vocês que o Luiz Cetim do Ásia, o Gabriel Santana do Céu, o Everton Helena do CSA e o Maicon do Santa Rita disputam aí o posto de mais belo desse ano. Então é só votar. Eu já votei, mas eu quero saber como é que as meninas do Pajussara Sistema de Comunicação vão votar. Meninas, e aí, hein? Qual o mais belo dos gramados alagoanos? Tô em dúvida. Vai, eu vou no Everton Helena. Eu vou ficar com o Maicon do Santa Rita. Eu acho que ele é o mais bonito aqui dos quatro. O meu voto vai pra o goleiro do Ásia, Luiz Cetim. É o mais bonito, né? Meu marido não me ouça. Deixa eu ver aqui, só são esses quatro mesmo, né? São os finalistas. É, rapaz, eu acho que o... É, o menos feio aqui é o do Ásia, né? O Luiz Cetim, né? Enxergando de 10, não. Eu tô... Eu olho, mas não enxergo, viu? Eu olho. Júnior, você... Eu olho e não enxergo. Olha, eu acho que a cara da riqueza aqui, meu filho, é o Gabriel Santana, viu, meu filho? A cara da riqueza. Quem? Gabriel Santana. Do céu. Aponto pra ele, assim. O meu voto pra o concurso aí do Muso do Alagoa no 2017 vai pra esse aqui, ó. Pra o Luiz Cetim, que é do Asa. Então, parabéns aí, Arapiraca, viu? Olha só, então, meninas, muito obrigada aí pelos votos, né? Lembrando que a gente pode continuar votando. Todo mundo já votou, já mostrou seu voto. Só não você, né, Júnior de Mello? Abre o jogo aí. Quem é o seu favorito ao Muso do Alagoa? Conta pra gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri